E se você solda a bandeja, o pivô, ele tem um tipo de nylon, né, tem um reparo plástico ali, não é plástico, mas é nylon ali, e você dando um piso de solda aqui... Senhoras e senhores, vocês viram o que eu vi? Oh, e agora, quem poderá nos defender? E aí, você botou fé agora aí? Olha aí, na Águia Automecânica, a Mulher Maravilha faz a revisão dos seus pneus, faz a inspeção dos seus pneus, o que você acha? Mostra aí, Mulher Maravilha Olha lá, senhora, o que ela achou aqui na revisão Águia Botou fé? Como é que é o seu... Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de camionetas classe A, o seu canal preferido, o seu canal número 1 Assistam o vídeo e fique fã! Como vocês viram na introdução do vídeo, Ford Ranger fazendo revisão, senhoras e senhores E nisso, vocês viram que a gente inspechou no estado dos pneus e quem melhor do que a Mulher Maravilha para fazer a inspeção dos pneus? Não tem erro, né? Não tem erro, tem erro? Não! Olha, senhora, o Ford Ranger está começando agora o serviço, nesse exato momento que vocês viram, a camionete foi colocada no elevador, certo? Olha lá o que ela achou aqui, ó E ela achou, ela revisou os 4 pneus, tá? Ela olhou os 4 pneus na revisão Vamos ver se ela acertou, vamos... Bom, eu não vou... Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu encho os 4 pneus aqui junto com vocês aqui, ó E a gente não vende pneus, tá, senhoras e senhores? A gente aqui, a gente tem a nossa borracharia que eu já mostrei para vocês em vídeo, certo? Mas a gente não vende pneus, ó, esse aqui está comendo pneu por dentro, desgaste, ó Você vem aqui, ó, ainda tem ranhura aqui E aqui já está liso, então Precisa de alinhamento Dois macarrãozinhos aqui No pneu Faz ok, né? Isso aí faz parte da... Da vida Ali é uma pedrinha Mulher maravilha, tá mandando bem Show de bola, né? Então ela veio aqui, Guilherme Combatentes, Combatentes, Combatentes Eu comprei falando em pneu, tem esse LTX Force aqui, né? Pessoas gostam dele Mas eu gosto, parceiro, o XLTAS Que é o que estava nela, inclusive E eu vou... E eu vou... Já me pedi, já está chegando aí Já está vindo os pneus já Vamos lá, seus senhores Ela é os quatro pneus Como eu estava falando para vocês Nós temos a nossa borracharia aqui Que eu expliquei para vocês um dia Que os pneus, os clientes aqui Eles precisam muito de troca de pneu E tudo Então a gente faz o que? A gente... Vê essa necessidade Toda hora tem que tirar o carro daqui Leva para montar esse pneu Tinha que balancear Independente de ser vídeo terceiro Aqui é a pedra ou macarrão? Acho que é uma pedra Acho que ela é pedra Enfim Aí eu falei Não, vamos comprar Vamos montar a borracharia para a gente aqui Certo? O undercar Undercar Under embaixo, né? Undercar, ou seja Por baixo do carro O undercar Da... Da... Da águia Que é ali no lugar Daquele canto ali E aqui mais uma range Já estamos falando de range Aqui mais uma range Senhoras e senhores E aqui ele mesmo Pequeno samurai Fazendo polimento do farol Gente, olha aí, senhoras e senhores Aí, senhoras e senhores Esse veículo aqui fez uma revisão conosco, certo? Aí você bate o olho E você vê o protocolo águia Como eu falo para vocês Olha lá Filtro de ar Alternador Filtro de combustível Bomba d'água Olha lá Braçadeira nova Onde a gente mexe Uma bateria nova Onde a gente mexe Você vê a diferença, senhoras e senhores Essa caminheta que também fez balanceamento Olha os pneus lavados Fiz balanceamento Mexeu em suspensão Certo? Fez uma... Uma geralzinha nela aí Trocou coxinhos do motor Os coxinhos do motor estão por aí? Os velhos? Já estão pinchados no mato Já jogaram fora, senhoras e senhores Estava... Tá lá, vamos ver Olha aqui Mil... Mostra aqui, senhoras e senhores Olha aí Será que tinha coxinho do motor? Olha lá Rapaz Olha aí Os dois coxinhos do motor Aí já tá no jeito Correia Correia Você vê a correia fora A velha ali A nova aí Enfim Essa caminheta Ela fez um serviço Ela fez um serviço E ficou esperando chegar o coxinho Aí quando chegou o coxinho Que ele tá terminando hoje Acho que Se eu não me engano Pra vocês terem uma ideia Essa caminheta chegou aqui Eu tava lá no Espírito Santo Aí fizeram a serviço de suspensão E guardaram ela ali no terreno Pra esperar os coxinhos chegar Chegou os coxinhos Instalou, tá terminando o serviço hoje Beleza? Aí balanceamento, alinhamento Enfim Protocolo Águia Show de bola? Então duplo impacto de ranger Uma ranger começando O protocolo Águia Essa prata tá começando E aquela branca ali Está terminando E temos aqui Um apageiro Olha só Vamos fazer um triplo impacto Não Bom Vamos fazer um vídeo duplo impacto E meio então Tá aqui ele mesmo Milionário O pai da Rebeca Essa caminheta aqui Senhoras e senhores É conhecida de vocês Aquela pajeiro Que tinha Durepox nos bicos Essa aqui né milionário Essa não Essa mesmo né Que lembra que tinha um Um vídeo com a pajeiro com duro Epoxy nos bicos Esse vídeo aqui ó Neste vídeo Tem os duro e pocos nos bicos Olha lá agora Já andou alguns quilômetros Depois daquele dia né Olha lá Sequinho Sequinho senhoras e senhores Milionário vai tocar as correias externas Agora aqui nessa pajeiro Da cara aqui Show de bola senhoras e senhores Então é isso Vamos acompanhar ali a troca Daquelas correias Vamos finalizar essa branca aqui E vamos começar o começo dessa aqui E o menino chinês Está agarrado na orelha Querendo fazer um serviço ali ó Assoprar Olha aí Faz barulho senhoras e senhores Vai lá Faz barulho Vamos lá senhoras e senhores Olha aí O milionário já agarrou na orelha E já está voltando com a bandeja para o lugar Arranja E sua fragilidade de bandeja superior É só um milionário Vai ser as duas As duas A outra já trocou Eita A outra ele já trocou senhoras e senhores Mas esse rapaz está muito 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 Impossível hein Olha aí Mais uma Ranger Com a sua fragilidade Da bandeja superior Senhoras e senhores Olha só Vamos ver o serviço dessa Ranger aqui Bandeja, bandeja, alinhamento Tal É bandeja, alinhamento basicamente senhoras e senhores Vai ser bandeja, alinhamento Pneus em que vocês acompanharam a avaliação Inclusive da Mulher Maravilha Avaliando esses pneus E vamos alinhar ela depois Show de bola senhoras e senhores Essa bandeja da Ranger aqui Ela Devido a trocar Colocar um pivô Mais bucha Mais a folga que dá Aqui com sentido pivô Relação custo-benefício Coloca a bandeja nova E fica com o serviço muito melhor Ah e essa já estava soldado? Guerreiros Foi melhor combater Aí ó Já estava soldado Aí Não compensa as bandejas Já estava soldado Senhoras e senhores Aí você põe aí um pivô aí Fica arranjando Ressegue o pivô E aí Como é que faz? Então vamos lá Então essa bandeja da Ranger Eu aconselho Pela segurança Alinhamento Qual é o lado do serviço Troca essa bandeja Beleza? Aqui no serviço da Ranger Que vocês estão conhecendo Vocês viram Essa caminete também A gente fez uma Uma Demos uma emperequetada Aqui nas lanternas traseiras Vocês viram? Limpou Trocou Ajeitou Colocou uma lâmpada Essa aí Já está escurecida Mas até parece Que tem máscara negra Né? Ou melhor Até parece fumê Essa lâmpada aí Essa lanterna Diferente dessa? Muito bem Aqui aquela A Pajero Já ficou pronta Era só correrias externas mesmo E aqui Uma estradinha Do nosso calheiro Do nosso faz tudo Olha o que ele fez Para nós aqui E agora Olha que ficou legal Para caramba aqui Tinha até Aqueles agretos aqui Olha o que ele colocou aqui Agora ficou até Ficou até bonito Ficou show de bola E aqui Olha Caminete pronta Ah vamos ver os faróis Como é que ficou Né? Olha aqui O Diogão Sambista Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me trago Isso aí Naranjo Filho de dono O menino chinês O dono daquela CW cinza Ele é brabo O cara ligou E brabo atrás do Do carro Olha senhora A gente poliu o farol Mas a gente poliu a parte de fora Do farol Como a parte de dentro Não está ajudando muito Deu uma limpada Na lente aqui Esse aqui ainda ficou legalzinho Ainda ficou estádio Esse aqui Infelizmente Olha lá Infelizmente Não teve jeito Beleza? Está sujo por dentro Então está aí Show de bola? Um vídeo Um e meio Dois Não Juntou metade Metade não Juntou um tercinho Ali Do 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 Da Pajero Não tem um pedacinho Da Pajero Da cara Um pedacinho Da estradinha Que apareceu Mas um pedacinho Que dessa Mas aqui tem um vídeo Duplo impacto Ou 1.8 impacto Pequeno Samurai Pequeno Samurai O Dimas tem que todo ser Pequeno Samurai É Falou assim O Dimas Godoy Falou assim Cadê o Pequeno Samurai Já Foi para o Japão Voltou para o Japão Pequeno Samurai Estou na base da Toyota Não foi Pequeno Samurai Olha ele agarrado Na orinha do balanceamento Aqui Olha lá Senhor e senhores Lavou a roda Vocês tinham que ver Escovando essa roda Essa roda Como que ela ficou pretinha Assim Balanceamento Protocolo Águia Né senhor e senhores Se você quer De vez em quando Dar um talento Nas suas rodas Por dentro Por fora Pneu E manter assim No empinho Balanceamento Protocolo Águia Quer andar com seu carnes Balanceamento Protocolo Águia Aí você quer pagar Esses balanceamentos Com roda suja e tudo Então Fazer o que Olha aí Um lado já zerou Falta o outro agora Devagarzinho Ele vai zerando Senhor e senhores Certo Ali os pneus Da trovoada Mas tem o vídeo Da trovoada Né mesmo E ali a Ranger Que estamos gravando Aqueles pneus Ali A Ford Ranger E aqui já tem um pneu pronto Olha que beleza Serviço De balanceamento Olha lá Lava o pneu Escova Acho que tem que ter filmado Ninguém acredita Que a gente lava Escova Mostra aquele que vocês já viram Para mostrar para o cliente Manda esse vídeo para o cliente Para ele assistir O nosso serviço Para entender O que é o protocolo Águia Uma forma superior De manutenção automotiva Muito bem Senhor e senhores Vamos finalizar aqui O serviço da Ranger Alinhamento Balanceamento Troca de bandejas De suspensão Olha o nosso Espelho style Ali ó Para manobrar na rampa Sensacional né Nota 10 Nortão Projeto A empresa Primeira frota Que a gente atende Está aí De novo Agarrada na orelha Olha lá A trovoada E o pequeno Samurai Cadê ele? Olha ele Está agarrado aí na orelha Meu filho? Fazendo alinhamento Senhor e senhores Cuidando aqui Do serviço E finalizando O serviço Show de bola Então vocês acompanharam aí Troca das bandejas Ou seja Essa caminhonete Essa forjante Tem um problema De bandeja superior Né De fragilidade Mas E aquilo que eu falei Preço Preço versus Relação Custo benefício É melhor trocar Logo a bandeja Até porque É uma bandeja frágil Né E essa aqui Já estava soldada Até para Corroborar Essa afirmação Essa bandeja Já estava soldada Senhor e senhores E se você solda a bandeja O pivô Ele tem um tipo De um nylon Tem um reparo plástico Ali Não é plástico Mas é nylon Ali E você dando Pinho de solda Aqui Senhoras e senhores Vocês viram O que eu vi Eu explicando Para vocês Aqui a importância De se trocar A bucha A bandeja Completa E olha Isso aqui Olha Isso aqui O pivô Escapou da bandeja Dentro da oficina Saiu do servidor Alinhamento Do elevador Veio para o alinhamento Escapou o pivô E agora Erro de montagem Qualidade da peça Gente Essa marca aqui Por incrível que pareça Essa marca fez Uma palestra técnica Aqui em Sinop E eu fui Certo E eu fui Nas duas palestras Inclusive Uma tinha sido eletrônica E uma tinha sido suspensão Fui nas duas Obviamente Você tem que renovar conceito Gente Não existe isso Que eu sei tudo Quem sabe tudo Na verdade Não sabe é nada Conversamos com o técnico Tal Tal Enfim Togamos ideia Falou Que apurou Que teve uma apuração Na qualidade Dos procedimentos Compramos a marca As peças ali Pivô E bandeja Dessa marca Acaba de escapar Aqui Acabou de escapar Dentro da oficina No máximo O menino do alinhamento O samurai Deu a volta na quadra Para dar aquela assentamento E entrou aqui No máximo Não andou um quilômetro Não Dois quilômetros Não importa Acabou de fazer um serviço Eu tomei um susto Quando eu vim fazer o vídeo aqui Eu tomei um susto Foi por isso Que ele falou Que o tambaixo Estava negativo ali Falei Olha aí Olha isso Vamos ver o outro lado Vamos ver o outro lado O outro lado Tá no lugar Olha aqui Vocês estão entendendo Olha lá Combatentes Por incrível que pareça Esse pivô não tem uma trava Aqui embaixo Tem umas ideias de engenheiro Que a gente tem que pegar E bater no pé dele Com essa bandeja Não tem gente Não tem trava embaixo Tá É a primeira que escapou Tranquilo A bandeja e o pivô São da mesma marca Então tem que contar a marca Se eu contar a marca Depois vai vir um processo Vai vir encheção de saco Viri-viri Babá Eu não vou falar a marca Eu vou dar a chance Dele se redimire Se não se redimire Eu vou dar Eu vou fazer pistas da marca Mas eu já falei dela aqui Beleza Olha isso aqui senhores Vou tirar os dois lados Agora novamente Essas peças aqui Foi a águia Que vendeu pro cliente Foi a águia Automecânica Que vendeu pro cliente O cliente A única coisa A única preocupação dele Vai ser o tempo Que ele vai ter que disponibilizar Um tempo maior Porque nós teremos Que Tirar Refazer o serviço de suspensão Vou tirar Essas bandejas fora As duas E vamos colocar De outra marca Vamos resolver Beleza O pessoal já falou Que foi embora Já começaram Aquela recebação de taco Vamos ver Vamos trocar Na hora da palestra Tudo bonito Ô gente Gente Ô Vocês fizeram uma palestra Falando que ia ter garantia Que faz visita técnica Cadê Ô Cadê vocês aqui Eu chamei vocês pra mim aqui Acabaram de sair Cadê vocês Eu não vou falar o nome Eu não vou falar o nome não Olha aí Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus É um absurdo Se fosse um mês Se fosse um mês de uso Tudo bem Tá E outra coisa Fazer o seguinte Eu vou desmontar aqui logo Vamos ver o que eles vão falar Porque Vamos ver Se não é erro de montagem Vai que erramos na montagem aqui Alguma coisa Vamos tentar fazer Eu queria que eles estivessem aqui Não estão Estamos tentando chamar eles aqui Vamos mandar vídeo e tudo Se aparecer Não é beleza Não Mas repetindo Pivô E bandeja da mesma marca Pra não falhar na sintonia Certo Às vezes um diâmetro menor Ou maior Ou um encaixe diferente Mas tá aqui Como eu falei pra vocês A sua senhora está terminando O cliente não vai ter nenhum ônus a mais Nenhum ônus a mais Ele vai ter a garantia da peça A garantia da mão de obra Vamos trocar de marca se for preciso E ele vai ser do carro dele aqui 100% alinhado Balanceado com as bandejas novas Vocês podem ver Que essa bandeja da Ford Ranger Superior Tem problema A original dá problema Essa marca que deu problema Espero que eu não tenha que me estressar com eles Por causa dessa garantia Porque se eles forem pedir análise Pedir cheque calção Pra mandar pra garantia Aquele papo furado De quem não quer dar garantia Que eu já conheço o discurso Não, veja bem A nota fiscal Vamos pegar a peça Mandar pra fábrica Quer ver se é procedente Gente Combatentes Senhores da fábrica Dessa peça Estou falando de 2km de uso 2km De rodagem Foi erro de montagem Vamos descobrir Se foi eu falo também Se foi erro de montagem Eu falo Ó, erramos aqui gente Vamos pagar pelo nosso erro Pronto, acabou É assim que funciona O que fazemos na vida É goa na eternidade É senhoras e senhores Então, aquele cachorrinho Que parece uma linguiça Uma salsicha Então, e aí o que acontece Senhoras e senhores Colocamos o veículo aqui Escapou Estava escapando Pro voo do outro lado Entramos em contato Com o pessoal Que fez a palestra O técnico da fábrica Que fez a palestra E já começou-se As alegações Absurdas De diâmetro De aplicação De aperto Tem cada defeito De fabricação Na bandeja Que é absurdo Estou com ela aqui Vou mostrar para vocês Uma original E a dessa marca aqui A caminheta é essa aqui A gente já Colocou Uma bandeja original Aqui, deixa eu ver Desse lado, ó Metemos uma bandeja Original Ford aqui Pronto Vou colocar Uma outra Original Ford Do outro lado Ó Essa aqui é a bandeja Que está lá Certo? E olha lá O pivô escapando Olha o pivô escapando Bem aqui, ó Olha lá O pivô está escapando De sair do alinhador Que é ali Manobrar E voltar Para cá Pro Pro elevador Está aqui a outra Bandeja original Rapaz Impressionante O peso Aqui tem pelo menos 50% a mais De peso Não sei se o peso Indique qualquer nível De qualidade Mas é mais pesado Certo? Não sei se o peso Da caminhonete Coisa do tipo Então essa aqui É uma original Certo? Uma original Que a gente vai colocar Ali agora E aí Senhoras e senhores Sabe qual é um dos defeitos Dessas Dessa Da bandeja da Ford Que dá tanto defeito Olhando o pivô Não tem trava Enigmaticamente O pivô Não tem trava Não tem trava Não tem trava Aqui Esse também Não tem trava Ô engenheiro Você não vê Você não consegue entender E perceber Quando algo está errado E vai dar errado Você não consegue perceber Quando algo vai dar errado Por que você não colocou Uma trava nesse pivô Por que não foi colocado Trava nos pivôs Seus senhores Olha aqui Olha aí Essa original Vem com a pressão Lá da fábrica Não sei se tem algum produto Que eles colocam aqui Para grudar Mas está aí A graxa passada certinha E aí vamos montar Com a original Certo? Está aqui a A bandeja original A caixa está aqui Deixa eu mostrar para vocês A etiqueta Olha lá Ford Parts Army AC Made in Thailand Aqui o número EBZ EB3Z 3085L Certo? Está aqui tudo A etiqueta aqui Original A gente vai colocar E senhoras e senhores Essa marca A gente já Estava Com A gente já Não colocava Amortissedores Nessa marca Fomos nessa palestra De Nessa palestra Técnica deles Nos garantiram Nos garantiram na palestra Qualidade dos processos Mas eles assumiram Nessa palestra Que não conseguem fazer Peço para a Hilux Porque não conseguem Fazer A liga metálica Principalmente das molas As molas da Hilux As molas da Hilux Eles não conseguem fazer São da boca do técnico Então senhoras e senhores Infelizmente Essa marca Novamente Eu fiz Acabei de fazer uma tomada Mostrando a marca Se eles resolverem Eu aviso Resolveu Tal Mas se começar Com essa conversa De nota fiscal De perícia De mandar para a fábrica Diz daquilo E vierem com um laudo Mentiroso De pressão atmosférica De torque Aquelas palavras Para não dar garantia De um absurdo Como esse Entendeu Gente, a gente passou vergonha Com um cliente Gente Guerreiro, combatente Você fala para o cliente Do que está acontecendo E chega aqui E o carro não fica pronto Que é isso Sem falar Que tem muita bandeja dessa Vindo com solda Vocês estão acompanhando aí Que essas bandejas Estão vindo com solda Porque está todo A gente já fez um Vamos fazer uma levantar A fofoca dessa bandeja aí A história da bandeja E o que acontece Essa bandeja escapa mesmo Ela escapa mesmo E já que escapa Eles tem que meter solda Ou original ou solda Eu achei uma marca Conceituada na internet Vou pedir um par Para testar Se resolver Eu falo para vocês Que marca que é Mas essa marca aqui Certo? Essa marca aqui Entendeu? Eu não vou colocar mais Não adianta É impressionante Impressionante Essa aqui já é original E vamos Colocar mais um original Aqui agora Olha lá Vamos colocar um original aqui Aí Eu quero saber o seguinte Que essas fábricas Elas tem uma mania De que eles são perfeitos Cara Isso que dá raiva Aí Eles querem saber Torque Ferramenta aplicada Quem aplicou Como é que fez Como é que não fez Ah cara É uma conversa De ladrão Para delegado Entendeu? É uma conversa De ladrão Para delegado Que você vê Que não é Boa vontade da fábrica Não é Não tem nada a ver As perguntas Primeiro que a gente Pegou já O pivô da marca deles Para não ter Falta de sintonia Nas peças Então essa palavra Sintonia Eles usam muito Na palestra Rapazes usam muito Para não ter falta De sintonia Nas peças Eles A gente usou Na marca deles O pivô E agora Fica Tá tudo ali Tá o pivô ali A nota Tá tudo ali Certo? Tá tudo ali Esse pivô Esse pivô mais claro Aqui Esse pivô mais claro É de uma outra marca Que a gente colocou Para ver se ele estava Para não escapar Mas já escapou também Então a gente Gastou três bandejas E três pivôs Já foi Deu problema Essa outra marca Não tem nada a ver Então tá complicado A gente pegou Deles Bandeja da marca O pivô da mesma marca Colocou e escapou É que escapou bonito mesmo Escapou bonito Meu amigo Aí começa Essas Papo furado De pressão atmosférica De densidade do ar De complexidade Dos Das dinâmicas Dos torques Para negar a garantia Para negar a garantia É impressionante Eu vou falar o seguinte Se não der garantia Aí senhoras e senhores Você liga nessas fábricas Nessa indústria Liga lá na indústria Perdeu-se o alinhamento Que foi feito Perdeu-se A mão de obra Tira Coloca Tira Coloca Agora novamente Vai fazer um novo alinhamento O cliente O carro era para ontem O cliente deixou o carro para hoje Se o cliente tivesse alguma coisa Para fazer O carro é urgente Eu não poderia fazer E esses valores Como é que faz? A mão de obra A indústria paga A mão de obra O alinhamento paga A cambagem Coisa do tipo Enfim Não paga Mas é mal Vai querer dar garantia Então Eu falo para vocês Se eu sou dono De veículo Eu deixo O mecânico lá Colocar a peça Porque se der problema Eu sei que existe mecânico Que vai fazer coisas Indevidas Como aconteceu aqui Semana passada Uma pessoa que veio Reclamar de um bico ali Colocou os quatro bicos Gastou 15 mil reais Na caminhonete E a gente abriu Para ver os bicos Tudo descondicionado Eu acho que o cara Arrubou os bicos dele mesmo Põe no carro dele E vendeu como novo Acontece Verdade Mas tem gente De confiança Tem gente Que dá para você Confiar e fazer o serviço Vamos resolver Do cliente aqui agora Alinhar E entregar o carro para ele E aí eu não vou Encerrar esse vídeo aqui agora Eu vou esperar O resultado da fábrica Da indústria E conforme for Eu mostro O take A tomada que eu fiz Mostrando a marca da bandeja Para provar Que era a bandeja Vou inclusive lá agora Mostrar as outras bandejas E os pivô Mas eu coloco só no final E contando o resultado Que deu isso aqui para vocês Beleza senhoras e senhores Vamos lá então Muito bem combatentes Agora com a bandeja original Fizemos o mesmo Trajeto Até um pouco mais longo Com a bandeja original No lugar Certo Fizemos Tiramos o elevador Fizemos o trajeto Bem parecido Tentamos Simular a mesma velocidade Fizemos tudo igual E botamos novamente Aqui na rampa do alinhamento E vejam vocês Que lá está lá O pivô original No seu devido lugar Certo Encaixado na bandeja Vamos do outro lado Aqui agora E vamos conferir novamente E está lá O amortecedor O pivô Fixado Na bandeja De qualquer maneira De qualquer maneira Nem o pivô original Não tem trava Não tem trava embaixo Ele não tem trava embaixo Qual que é a solução Que o pessoal está fazendo Aqui Em cima dessa bandeja Aqui Faz o seguinte Deixa eu pegar uma bandeja Ali que a gente tem De um ou outro Ranger Eu vou explicar para vocês Mas eu acredito Que isso não é Correto fazer algo Como assim A peça É que tem que ter qualidade E não Nós chegar na oficina Aqui A gente tem que fazer Um ajuste técnico Um serviço customizado Para não falar gambiarra Para não escapar o pivô Só um momento Esta é a solução Que as oficinas Aqui estão tendo Com essa bandeja De peça de reposição Da Ranger Olha só Perceba O cordão de solda Em volta Do alojamento Pivô Olha aqui Eles não estão soldando O pivô na bandeja Eles fazem Um cordão de solda Em volta Olha Dá para perceber Olha o pingo de solda Aqui Bem aqui Então é feito Um cordão de solda Em volta Do alojamento Do pivô Olha lá E esse Cordão de solda Com o pivô No lugar Coloca o pivô Colocou na bandeja E faz Esse cordão de solda Em volta A própria caloria Fecha aqui A bandeja E aí Ele não escapa Netão Por que você não fez isso Netão Porque não dá Para mim não dá Eu não acredito Nisso aqui E se esse negócio Escapar com essa solda Em volta Vai ter garantia Dessa peça Depois Será que eu Vou assumir A má qualidade Das peças De reposição Dessa Ou de qualquer Marca Que seja Que escapa Se não for Original Estão escapando Todas Se você não quer Comprar original Ou não tem Original No momento Você tem que Tentar achar Uma marca De reposição Que seja Conceituada Que o pivô Já venha Montado Assim Assim Como O pivô Da original Ele já Vem Pressionado Prensado Na bandeja Aí Beleza Agora Você comprar Só a bandeja De prensar Um pivô Vai escapar Tanto é Que você está Vendo aqui Uma que nós Tocamos De um veículo Ali E aí A solda Olha aí Aí Essa marca Aqui Deixa eu ver Que marca Se tem marca Aqui Não tenho Não estou Vendo uma marca Aqui Nesta bandeja Certo Tem uma marcação Ali Tem um Tipo de uma Marca d'água Aqui Sei lá Enfim Não importa Eu não vou Falar marca De ninguém A marca Que A marca Que seja Isso aqui Que a marca Que seja A bandeja Aqui usada Se o pivô Escapar Mesmo cordão De solda Daqui Você acha Que vai ter Garantia Você O lombo Quando você Faz isso Aqui O lombo Passa a ser Da mecânica O lombo Da garantia Da peça Passa a ser Da mecânica O dono Carro Não vai Querer saber Se você Fez isso Porque é De domínio Público Fazer isso Então Essas peças De má Qualidade Complicam A manutenção Automotiva Premium Complica A manutenção Automotiva Premium Ele tem que Partir pra original E aí Original Tem o preço Agregado Tem o valor Agregado Enfim Tá incomplido Eu vi uma marca Na internet Aí Como eu contei Pra vocês Com outro canal Grande usa Peça suspensão Vou comprar Vou comprar no par Dessas bandejas E vamos ver Se vai aguentar Se aguentar Eu falo também Se não aguentar Eu digo também Eu fiz outra tomada Mostrando os pivôs E a bandeja A marca Certo Mas Toda vez que eu penso Nessa marca Me dá vontade Como pegar um filhotinho Daquele cachorro Dash Round E aí Esse vídeo Aqui A gente vai encerrar Ele Após Sabermos O resultado Desse Embroglio Com essa Indústria Eu vou encerrar Esse vídeo Agora A tomada A caminhonete Termino por aqui A partir de agora Eu vou contar A história Final Com o Embroglio Qual a resolução Do Embroglio Com essa indústria Beleza Seus senhores Eu desconto Fazer aquilo ali Eu só faço Isso aqui Se o dono Do carro Mandar E falar Essa bandeja É paralela Que você trouxe Ela vai ficar Apapulou Eu posso fazer Isso Você vai pedir A garantia Tanto do serviço Quanto da peça Eu posso fazer Que não dá Pra dar garantia Com isso aqui Né Seus senhores Isso aqui tem um nome Que começa Passa com o Dan Entendeu Isso tem um nome Infelizmente Tá aí Que vídeo interessante Né Seus senhores Um vídeo Que começou Assim de uma maneira Um vídeo BDA Normal Né Um vídeo Dia a dia De oficina Virou um caos De oficina Com indústria De auto peça Envolvida E qualidade Erro de projeto Erro de projeto Aqui Que eu já Mandei vídeo Pra eles Erro de projeto Erro do lugar Da trava Problema No dia Da peça Falta de Trava nesse voo Gente Uma trava No pivô Resolveria O problema Uma simples Trava Impressionante Vai fazer o que? Aí quando eu falo Que a Hilux Tem trava no pivô Vamos falar Que eu sou Toroteiro Né Né Dimas Errata Senhoras e senhores Essa bandeja Aqui Não é Que tava De outro serviço Ali É dela mesmo Essa bandeja Estava Nesta caminhonete E devido A folga Do pivô Ó A folga Do pivô Aqui ó Ó lá E mais A solda A gente não vai Trocar um pivô Com a bandeja Com solda Certo? Então essa bandeja Aqui Com essa solda E mais a folga Do pivô Já estragou A bandeja Obviamente Mais buchas Que estavam Com folga Cansadas Aí fez a troca Beleza? Eu comentei no vídeo Que era de outro serviço Que eu não tinha entendido Não Essa bandeja Aqui sim É desse carro Tem essa bandeja Aqui Tem mais uma bandeja Usada ali Que também acho Que é dela E tem outras bandejas De Ranger Que vocês viram O quanto Essa bandeja Tá dando problema Inclusive Eu fiz um vídeo De obsolescência Programada Com a Ford Ranger Falando dessa peça Aqui Quem lembra? Esse vídeo aqui Neste vídeo Eu gravei Porque eu já estava Desconfianto dessa peça E agora temos aí Isso aí Para resolver Então essa peça Essa bandeja aqui Senhoras e senhores É dessa caminhonete Mesmo Tá bom? E aí Pequeno Samurai Terminando o alinhamento Dois mil anos depois Vamos descobrir agora Qual o desfecho Dessa história As buchas Ou melhor As bandejas Que estamos falando É da marca Cofap Eu não tinha dito A marca até então Mas é da marca Cofap Eu tenho um vídeo Mostrando as marcas Certo? E eu vou mostrar Esse vídeo agora Inclusive Para que não fale Que não é Assiste o vídeo Que eu gravei Mostrando as marcas Muito bem Senhoras e senhores Vou mostrar aqui As peças Como eu quero mostrar A marca aqui A nota Tá aqui Certo? A nota tá aqui Tá aqui a peça Olha lá Pivô Cofap Tudo Cofap Esse aqui é Cofap? É Cofap? Olha lá A logomarca aqui Cofap Bandeja Cofap Certo? Esse pivô aqui De outra marca A gente colocou Para ver se resolvia Mas resolve Mas resolve Porém tá na bandeja Enfim Tá aqui Aí depois que cai Do veículo Bateu lá Arranha Faz tudo Aí começa a falar Aquelas lorotas Mas tá aqui As notas estão ali As peças estão aqui Certo? O pivô Cofap Bandeja Cofap Então infelizmente Se eles não resolverem Eu ponho essa tomada Senão eu coloco Sim ou não Vamos lá Tá ali as peças Notas Tá aqui as peças Mandaram uma outra Bandeja de reposição Mas eu quando vi O acontecido aqui Do outro lado Tá escapando também Eu falei Para Certo? Para Que tem que ter um momento Que você tem que parar E muda o contexto Eu falei Para e coloca Agora tudo original Vai dar problema isso aqui Vai dar problema isso aqui Beleza senhores? Olha aí Então tá aqui Vamos devolver isso aqui Vamos ver se vão aceitar As devoluções dessas peças E eu conto para vocês Assim que resolver isso aí Muito bem Como vocês conferiram É da marca Cofap E amortecedores Senhores da Cofap Vocês me perdoem Certo? Mas a verdade tem que ser dita A qualidade de Cofap Que era o número um Em amortecedores no Brasil Realmente está muito Desejando muito a desejar Infelizmente Peça de suspensão agora É um absurdo O que aconteceu Não foi erro de aplicação Não que vamos ser Bravateiros aqui Mas não foi erro de aplicação Porque quem assistiu Um vídeo A gente trocando as peças De suspensão De um ix35 A gente faz tudo na prensa Tudo certinho Nada de marreta Nada fora do Do preconizado Das normas da BNT Esse vídeo do ix35 Você confere aqui Tem gente que bate na marreta Tudo tem Mas isso não tem nada a ver Eu tenho a ver Eu cuido da nossa oficina aqui E então Infelizmente Eu nunca Vi Uma durabilidade Tão curta A volta na quadra Entrou no rabo de alinhamento Escapou O pivô E o pequeno samurai Tava ficando doido Com a gambarra negativa E depois Na hora do vídeo Ali a gente viu O negócio escapado Saiu do elevador Tirou a caminhada do elevador Voltou aqui Para O elevador Para trocar Saiu do alinhador Voltou Para o elevador Escapa novamente A do lado Do outro lado Infelizmente Aí a gente estava Num tipo de limbo Ou você colocava A original Ou colocava essas De várias Diversas marcas Aí você tem que soldar O Diogão até fez Uma pesquisa E ele falou Que o pessoal Está soldando Bandeja nova Com pivô É isso né Diogão Que você falou Para mim? Exatamente O pessoal Tenta fazer Um paliativo Mas não resolve Solta do mesmo jeito E aí eles soldam Pega uma bandeja nova E dá um pingão De solda O cordão de solda Isso Na verdade Faz um cordão De solda No alojamento O Diogão Está mostrando A nossa solução Vou apresentar Daqui a pouco Vai lá Diogão Faz um cordão de solda Em volta do alojamento Para reforçar O alojamento E ele Fechar em cima do pivô E quando ele pega e presta O pivô Só que não funciona Solta do mesmo jeito Solta do mesmo jeito O Diogão O Diogão O Diogão Trabalhando no orçamento Aqui ó O aplicativo Oidrive Do R.A. E tamo junto aí Vamos lá Senhoras e senhores Olha a solução Que a gente conseguiu aqui Olha a solução Que a gente achou Essa marca de peça Essa peça aqui Eu aprendi Eu conheci ela Através do ADG Da Rai Torque Sim Ele apresentou Essa marca de peça Lá E a gente foi E compramos Essas peças Para alguns veículos Aqui uma vez Certo E olha só Que interessante Essa peça aqui Essa marca Made in Cadê aqui? Aqui Made in Turquia Senhoras e senhores Turquia Feito na Turquia Certo? Então a gente providenciou E essa marca aqui A marca é essa aqui A P A Plus Acho que é A P Como é que é o Diogão? A Plus Em inglês A Plus A Plus No bom e velho português Em A Plus Em inglês Que você sabe Nós somos poligrotas Falamos em inglês Espanhol Sinopês E cuiabanês Mas fale de tudo Um pouco Mas vamos lá Né, Tão Você tá falando errado Em inglês Ah, sério Não dá Não tinha percebido Ele Senhoras e senhores Aí essa bandeira Da A Plus Aqui Ela vem Com uma solução Totalmente Prática E que É assim É espantoso Que não pensaram Nisso ainda Nem nas fábricas nacionais Nem na própria fábrica Qual que é a solução? Ela vem completa Com o pivô Olha que peça bem feita Vem com Uma porca Travante Bem partida Com a original E olha só isso aqui Senhoras e senhores Pra solucionar o problema Uma trava Então somente Uma trava No pivô Trava de segurança Que eu tenho certeza Que essa prensada aqui Já tá Já 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 segura o pivô Mas tá vendo Uma trava no pivô A trava aqui Uma trava no pivô Resolveu o problema De escapar o pivô Resolveu o problema Então tá aqui ó Providenciamos um par Certo? Providenciamos um par Tá aqui E aqui Um de cada lado Né? Vamos lá Ó Bandeira dianteira Superior Tá Right Direita em inglês Lembra? Right aí ó Aí você vem na outra Left Esquerda Em inglês Por isso que R à direita L É esquerda Beleza? Então a gente providenciou Esse par aqui Próximo veículo De clientes Da oficina O descrito Vai receber Essas A plus Aqui Show de bola? Gostaram da peça aí? Comprei um par Vamos experimentar Porque o uso sinopense É diferenciado Não sei se usa o turco Se bem que lá Ainda tem umas guerras Uns negócios Né? Então vamos 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 ver aqui O uso sinopense A peça É muito boa É bem parecida Com a original Se vocês acompanham No começo do vídeo Vocês vêem que Vocês podem conferir Que a peça original E essa aqui São bem parecidas Então providenciamos aqui Esse par de peças aí Uma de cada lado Para o próximo serviço De puxa De bandeja De range Que troca muito Vocês já viram Vários do canal Fazendo serviço Beleza? Então senhoras e senhores A partir de agora Não estou dizendo Que a Cofap É ruim Denegrina mais dela Nada Eu mostrei um fato Deram garantia Com muito custo Foi comprado Em duas auto peças Uma tinha do lado Outra tinha do outro Na primeira auto peça Foi tranquilo Rapidão Resolviu Na segunda Cara Foi uma novela E o encarregado Da garantia Da Cofap Fez uma palestra No dia anterior Ou melhor Na noite anterior Que eu fui lá Conversei com ele No dia seguinte Acontece isso Falo com ele Foi uma novela E nossa Impressionante 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 Aí o zap Do rapaz Não fica azulzinho Aí você não sabe Se ele viu Se ele não viu E aí ele falou Não estou na estrada No baixa direita E sim Aquelas histórias Sabe Totalmente conveniente Eu passei Vários defeitos Da bandeja Para ele Mas vários E aí espero Que ele Resolva para lá Tranquilo Então esse aqui Fica mais um alerta aí E é boa Essa implose aqui Não sei Eu sei que tem uma trava De segurança E a confecção Da bandeja Me deixou muito Confiante nessa marca Tranquilo Desta maneira Encerramos mais um vídeo Do BDA Seu canal de criminosos Classe A Mostrando porque Que a gente não usa Mais com o Fábio Aqui na oficina Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Até derrotei Então se não usa mais Por que você usou? Vamos lá Das marcas disponíveis A Cofap Era mais confiável E na noite anterior Eu tinha ido Nessa palestra Conversado com as pessoas Da Cofap E eles me garantiram Que havia uma nova diretoria Foi comprado Por um grupo De investidores Não eles No dia seguinte Outros que me contaram Mas eles falaram Que iam focar Em qualidade Eu falei Vamos dar um voto De confiança Compramos Da Cofap Aconteceu O que aconteceu E coisa Foi de homicidese Da Cofap Se você achar Pode colocar É muito boa Bom era muito boa Até esses dias Era boa Mas enfim Beleza? Vai ficar claro isso aí Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Muito bem Senhoras e senhores Olha o que nós temos aqui O laudo da Cofap Acabou de chegar Logo após A gravação Dos takes Da Do serviço E do acontecido Eu estou estudando Esse laudo aqui Agora Vamos ver Qual foi o posicionamento Da Cofap Deu garantia Não deu Qual que é Posicionamento deles Você vai descobrir isso No próximo vídeo Especialmente Amanhã Amanhã Logo antes da live Você vai assistir Um vídeo A gente falando Do laudo Da Cofap Beleza? Já deu like no vídeo Show de bola? Vamos ver o posicionamento O que eles falaram Das peças Deu garantia Não deu garantia O que foi resolvido Amanhã Não perca O que eu O que eu O que Tua Ela Isto Tua Eu S 67 Tua Tua E Tua Tua So